O governo de Minas, por meio do gabinete militar do governador e da SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, eles confirmaram agora há pouco a morte em Barbacena, no campo das vertentes, como a 18ª em decorrência das chuvas no estado de Minas. Segundo a nota emitida pelo governo, abrindo aspas, após dias de chuvas intensas, uma residência entrou em colapso e vitimou fatalmente um homem de 23 anos. Três residências adjacentes vão ser interditadas e os moradores removidos. Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar de Minas Gerais e Perícia Técnica já estão no local. É a nota do governo de Minas, a gente fecha aspas, atualizando a informação aqui.